Olha lá, Timão no ataque, Milene dominou pela direita, recuperou a jogada, cruzou, fechada, bala para o gol! Para o gol! Do Corinthians! Timão vira o jogo, Tamiris! Milene faz a jogada na direita, desarma a barrinha, puxa pela ponta, enfia o cruzamento, homem é o touro da igreja, a bola aqui, cai de perto, na marca do pênalti, na caída da bola! Chega Tamiris com a perna escanda e desvinha para o fundo do gol, Tamiris! Tamiris, camisa no número 37, bola na rede! O Timão vira, fica à frente no placar, sonha com o título! Balança a rede na ferroviária, Tamiris! Tamiris, camisa no número 37, agora no placar da CBN! Corinthians! Dois! Ferroviária! Ferroviária 1!